Bem malta, vamos dar aqui início hoje a um vídeo diferente, este já está à rasca, porquê? Porque normalmente é vídeos dele a gozar comigo, e vocês aí, cacho com bica, aí como ao caraço, aceito-me a malhar. Hoje, temos aqui um equipamento que por acaso eu não era fazer vídeo, como vocês sabem, quando eu faço vídeos de patrocinadores, Banggood, Gearbest, etc, eu fico com um plafon consoante as vendas, e depois posso usar para produtos para mim próprio. Foi o caso, eu mandei vir este produto para ter aqui em casa, já há bastante tempo, e porquê é que eu só estou a mostrar agora? Porque isto andou aqui perdido por transportadoras para aqui, para ali, para ali, e nunca mais chegava, e chegou há 12 dias, eu estive a montar hoje, e curiosamente, este meu amigo veio aqui para a peixeira, a dar um mergulho, mas isso primeiro tem-se trabalho, pois é que tem o lazer. Já que estou a filmar a título de curiosidade, esta máquina está disponível na Banggood, eu vou deixar o link na descrição, são sensivelmente 100€, 70€, traz aqui um manual de instruções para montar e tal, e é bastante fácil, eu não mostrei a instalação, porque isto é bastante intuitivo. Era um item que eu não ia mostrar, mas eu já sei, uma vez que eu vou fazer um treino com o Gil, eu não, eu não vou fazer treino nenhum, eu vou dar um treino ao Gil, ou melhor, vamos ver o que é que o Gil consegue fazer nesta máquina. Nada. Não, vamos ver as capacidades físicas deste homem, e como sei que vocês vão me perguntar, quanto é que foi, onde é que foi, não sei o que, pronto, não. Olha, 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 olha o gajo, este vídeo não foi um produto promocional que me enviaram, foi um produto que eu troquei para mim próprio, mas aproveito, vou deixar na descrição, se vocês quiserem comprar, eu faço vendas e depois posso trazer mais produtos. Agora, Gil, vamos lá ver, vamos ver a capacidade deste homem. Olha, queres começar por aqui? Por nada. Por nada, não, 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 vamos começar, diria. Não, barras não, não, eu não consigo levantar 90 quilos, não. Consegues, vamos lá, vamos lá, vamos pedir ao Gil, aqui, vamos aqui, o dorsalzinho, vamos lá, quantas fases, vamos, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vai, 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 vai que o treino não pode ser longo. Como é que se faz isto? É, pões uma mão aqui, outra mão ali, não, não, de frente, de frente, de frente. De costas? Sim, neste caso de frente. Vamos embora, quantas barras fases, quantas? Vá, pronto. Não, 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 sem pés aí, sem pés aí, vai, puxa para cima. Isto não cai? Não cai, então é a confiança. Então, sem saltar, sem saltar, não, faz lá em condições. Não consigo fazer. Então, segura, eu vou, até eu mostro a turma, eu mostro a turma. Mas tens de me filmar, não é? Ah, estou-te a filmar. Olha, aqui e aqui, encolhes as pernas, sem pés aí. Encolhes as pernas? Sim. Ah, mas tu és homem do ginásio. Só isto, quero duas. Não faço meia. Quero duas, quero duas. Gil, quero duas, vamos embora, duas. Pá, malta, este é uma vergonha, não pode com o peso, duas vezes. Vamos embora. Pois não, mas dá-lhe um menino em cima. Duas, duas, vamos embora, duas. Só quero duas. Ai, não consigo, não. Duas. Abre, encolhe as pernas e arranca. Isto, desfrega-me. Ah, não venhas com tritas. Não consigo, não. Ai, 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 ai. Zero. Zero, zero, zero. Não consigo. Segundo exercício, segura aí. Segundo exercício, esta barrazinha, estas pegas, ok? Esticas. Eu não consigo fazer essa merda. Só isto? Não, isto é muito coisa. Não, isto... Só isto? Tu pesas 70 quilos. Só isto? Quantas fases? Quantas fases? Não, pá, a gente tem que mostrar... Não, faço outra, pronto. Não, não, pera, não, não. Temos que mostrar todos os exercícios que a máquina faz. Ainda só fiz, vai lá. Mas eu não consigo puxar a nenhum. Não, vai lá ao segundo. Vai lá ao segundo. Segundo exercício. Estica-te. Sim, vá. Posso? Outros, vai agora. Pronto, já chego. Já chego o quê? Tu fizeste aqui uma. É pá, fiz uma meia, vá. Uma e meia. Meia, mais ou menos. Máquina 2, Gil 0. Eu já estou cansado, meu. Zé, vai. Querias-te eu fazer um treino. Segura. Terceiro exercício. É uma tirada de 15, pegas. Terceiro exercício. Terceiro exercício. Só assim. Fez? Abaixo. Só isto. Ah, comigo vai virar a máquina. Vai nada virar. Estás maluco aqui. Vai, vamos embora. Fundos. Quantos fazes? Sim? Sim. Bora. Oi? Está vindo. Está bom, está bom. E pá, realmente, realmente eu tenho o ar condicionado a funcionar. É porque faz um vento a valde ali e o aumento é fácil assim. É o peso isto. É o vento. Não, mano, não. Tu é que abandas. É o vento. Tem desculpa pá. O ar condicionado... Não, está forte. Está com um vento a valde aqui. É um vento a valde que não se pode. Agora, vamos para o que? Corto. Sei lá, corte. Para mim já é para ninguém. Então foi. Um, dois, três. Sim. Máquina, três. Uma como deve ser. Já estás torto. Já estás torto. Já estou torto. Máquina, três, Gil, zero. Estou torto e combinado. Outro exemplo que a máquina faz. Outro exercício, dizer assim, aqui. Estas pedras são assim, Gil. Ah, flexões, já. Quantas fazes? Ah, uma. Vamos embora. É só. É trotinete. Não fala aí, já me mandou a tortinete para o chão. Já me mandou a tortinete para o chão. Já estás nervoso. Já estás nervoso. Já estás nervoso. Já estás nervoso. Eu não gosto muito disso, não. Vamos embora. Vamos embora. Uma. Toma. Vai buscar. É isso aí. Isso não é de flexões. Isso é meias flexões. Ah, está. É lá abaixo, filho. É porque se ainda dou a mim com a cabeça, não? Muito bem. Muito bem. Muito bem. É melhor. Já estou cansado, não? Eu ao bem fiz. Um exercício de cada. Vocês dizem, já me disseram em vários comentários, para eu fazer vídeos com o Gil no ginásio. Que ele treina comigo. Quer dizer. Quer dizer, agora não faz. A semana, vá. Se eu treinar quatro vezes ou cinco por semana, o Gil treina uma. Mas treina. Mas treina. Vocês estão a ver. Ele está a fazer um exercício de cada nesta maquineta. Que nem peso tem. É só com o teu peso. Pois, mas é pesado. E já está a bufar. Imaginem no ginásio. Bem. Quinto exercício, não é? Agora é um fácil. Um fácil. Este é fácil, senhor. Só assim, é o abdominal. Toma. Ah, o abdominal é o que eu tenho. Eu tenho é um muito grande. É fácil? É. Então pronto. Mais difícil. Em vez de fazer assim, pernas abertas, assim. Está bem. Pode ser? É isso aí que eu consigo. 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 Então olha, um abdominal deste se achas que não consigo. Aí, Jesus. Toma lá. Ico está bem. Perna aberta. E aí. Assim? Sim. Perna aberta? Isso. Sim. Oi? Dois. Dois. Olha o abdominal. Três. Outro. Faço vinte. Cinco. Aí. E na boa, olha para isto. Olha o abdominal. Olha ali o abdominal. Olha o abdominal. Toma, vai buscar. E fica aqui. Fica, fica. Quantos segundos? Vamos ver. Peraíba, já estou cansado. É como na topa. Nem que passe o caralho pela boca. Já estava a cambrir. Está bom, está bom. Antes que morres. Antes que morres. Bem, nada. Olha. É uma vergonha. Não, mas isto tem uma compensação. Uma minizinha a seguir. Depois, já estou queimando. Eu tenho de trás aqui. Um exemplo. Acho que se a gente pode pôr aqui. Em baixo. Pode pôr aqui em cima, por exemplo. Para fazer dorsal assim atrás. Pode pôr aqui em baixo. Se quisermos fazer. Um bicepozinho. Ombro. Espera aí. Podemos fazer assim. Um ombrozinho. De este lado. Outro ombro. Podemos pôr aqui em trás. Para fazer. Uma remadazinha. Queres fazer, Cláudio? Se a gente for muito a fortes. Que é o caso do Gil. Pode pôr assim. Os dois logo assim. A patrão. E faz assim. Tem que dizer que segurar ali a máquina. Porque este chão é um pouco de esculavirinho. E depois tem óbito de escarro. Os carros de alguma outra. Prontos. Toma. Ah, esse faço. Um bicepozinho. Ah, bicepo. Bicepozinho. É o que eu tenho mais. No café. Vamos embora. Assim. Como quiseres. E para isso. E para o joelho. Ah não. Apoia no joelho. Isso. Pode ser assim. Mas tem que ser mais para trás. Quanto mais para trás. Mais estica. Mais difícil fica. Toma. Ah, queres ver? Queres ver como é arrancar a máquina? Ah, aí. Ah, até agora. Olha para isto. Até arrebenta lá. Cacete. Sim, senhora. Sim, senhora. E aí. Só faz um bocado de força já cá em cima. Sim, então. Depois. Isto. Isto. Como tem esta hipótese de meter aqui elásticos. É coisa que eu também tenho. Pláfone mais elásticos. Sim, sim, sim. Por acaso eu tenho lá adicionado aos favoritos. Num próximo mês que me corra bem as vendas. Mando vir mais elásticos. Que dá para prender aqui, aqui e mais abaixo. Atenção. Esta máquina também é regulável. Ou seja, a gente aqui consegue regular a altura. Já se foi embora. Peraí, peraí. Onde é que vais? Ai, arca-me o espelho e tudo. Esta máquina pode ser regulável. Ok. Tem várias posições para regular. E pá, basicamente funciona bem. É uma máquina porreirita para ter assim em casa. Repito. Foi uma máquina que eu mandei vir quando foi o segundo lockdown. Para ter aqui, para os jardins que estavam fechados, eu queria ter aqui alguma coisa para treinar, fazer barras, etc. E tenho só ali uns manguitos que eu ia até trazer. Podes ir fazer mais alguma coisa, mas se eu já está a racha com isso, mata o homem. E resolvi mostrar-vos, olha, já vai aí. O que é que... Ai, Neto. Já estou cansado, meu. Meu, este gajo é ex-lumbo, mas o meu... Ai, caralho, fiz três ou quatro exercícios. Ah, então, mas é para beber uma mini. Bem, malta, foi um vídeo diferente. Pá, foi, achei, apanhei aqui o Gil, que tinha aqui esta máquina. Mas olha que não é fácil. Não é? Para quatro. Então, para quem não sabe. Quando o Gil aqui chegou, eu estava a acabar de montar a máquina e disse logo, olha, é já. É, já estás lixado comigo. Eu até achei piada, tipo, é, uma máquina nova e tal. Não sabia que ele ia fazer uma ali a... Nem eu, nem eu, nem eu. Aliás, como eu te disse no início, este vídeo não era para ser feito, era uma coisa minha. Foi uma coisa minha que eu me mandei vir. Olha, agora filmei. E ia ter só vindo ontem, porque assim, não... Para a malta, para a malta que veio aos parques fazer barras, filmei. Também dá, aquela malta que vem, que sobe, que estás a ver, faz aquelas coisas assim. Epá. Hã? Outra vez? Não, aquela coisa assim. Para cima, para baixo, para os centros, e... Não podes abandonar muito se não queres aí baixo. Não, não quero. Daí baixo, não, daí cima. Não, porque isto não vejo, isto tem os pés aqui curvos. Os pés aqui curvos, mais que inclinos, olha aqui. Não quero. É, só se for, se for gajo, por exemplo, de 200kg. Se for usar balu, já mandado para trás, né? Isso é dentro do ginásio de toqueiros. E o... Juna. Bem, malta, vou deixar aqui o link isto na descrição. É uma maquineta fixe. Dá para arrebentar com o Gil. E... Ele andava à espera de apanhar-me assim numa situação destas. Não, eles querem ir no ginásio. No ginásio está muita gente a ver, não dá para a gente estar com estas palhaçadas. Então aqui ele foi, olha, foi o momento, foi esse, chegares na altura certa, malta. Só esse tinha vindo, só amanhã. Já estava a montar e já tinha filmado. Vai, malta, fiquem bem, um grande abraço. Espero que tenham curtido aqui do homem da Mini. Então, e a barriga, o abdominal? Espero que tenham curtido aqui desta maquineta. Vou deixar o link na descrição. E pronto, um vídeo divertido. Vocês estão-me sempre a pedir para eu fazer vídeos com o Gil. O homem é bué, é engraçado. Não, às vezes. Agora foi a minha vez gozar com ele. Ainda falta, ainda falta o vídeo do carro, do carro. Eles já sabem, eles já sabem. Comprou um desentarrado, um desentarrado. Mas a gente depois... Olha, mas está a ficar... Está, pô, então, ele não deixa. Este gajo é tão esperto. Está a arranjá-lo, não deixa filmar assim. Só depois pronto. Mesmo assim, só falta mais uma coisa. Vai, volta, fiquem bem, um grande abraço. Um grande gajo. Um grande gajo, olha. A nossa. A nossa e a vossa. Olha, por isso é que eu tenho um grande bície. Olha, por isso é que eu tenho um grande bície. Olha, por isso é que eu tenho um grande bície. Olha, por isso é que eu tenho um grande bície. Olha, por isso é que eu tenho um grande bície. Tchau, tchau.